Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte sobre a estrutura baixo pode-se afirmar que ela possui 12 átomos de carbonos com hibridização sp2, possui 12 ligações do tipo sigma carbono-carbono não possui átomos de carbono com hibridização sp3, possui 3 átomos de carbono com hibridização sp ou letra E possui 9 ligações pi carbono-carbono. Bom, existem dois conceitos para a gente relembrar para resolver essa questão o primeiro é a ligação sigma e pi. Quando você tem um átomo de carbono que só faz ligações do tipo simples a gente chama essas ligações de ligações sigmas e ela tem esse símbolo aqui como se fosse um 6 deitado aqui, tá? Então aqui a gente tem 4 ligações sigmas. Então isso aqui é uma ligação sigma, isso aqui é uma ligação sigma, sigma e sigma ou seja, as ligações simples são todas ligações sigmas. Quando você tem uma ligação dupla carbono-carbono por exemplo, eu tenho aqui um carbono fazendo uma ligação outro carbono, aí duas ligações simples aqui essa segunda ligação da ligação dupla, ela é uma ligação que a gente vai chamar de pi. A primeira ligação, a ligação frontal ela é uma ligação sigma e aí eu tenho uma sigma e uma pi. Na dupla ligação a gente tem sempre uma sigma e uma pi. Quando eu tiver um carbono fazendo uma tripla ligação, tem uma ligação simples, tá? Aí ele vai estar fazendo duas ligações duplas. Duas duplas não, né? Duas pis. Então eu tenho aqui uma ligação que é pi embaixo, uma ligação pi aqui em cima e essa ligação do meio, essa ligação aqui, ó, é uma ligação sigma. Então na tripla ligação eu tenho duas pis e uma sigma. Na dupla eu tenho uma pi, uma sigma e a simples são todas sigmas. Então aqui eu tenho outra que é sigma, essa outra que é sigma também, essas duas aqui, ó, são sigmas, são duas ligações simples, tá? Então vamos olhar a estrutura com relação a isso, aos tipos de ligação, se é pi ou se é sigma. Só que tem um outro conceito que é o da hibridização. Já antes de a gente olhar a questão, vamos olhar os conceitos todos. Então aqui, ó, a gente falou sobre as ligações, né? Vou colocar aqui, ligações, que podem ser sigmas ou pi. Só tem esses dois tipos. E a gente tem também as hibridizações do carbono. Hibridização. Com relação à hibridização, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um carbono, que ele pode estar fazendo, por exemplo, uma ligação, só ligações simples, vamos colocar todos os casos, vai estar fazendo uma dupla e duas simples, ele pode estar fazendo uma ligação tripla e uma simples, ou você pode encontrar o carbono fazendo duas duplas. Se o carbono só fizer ligações simples, você vai falar que ele é hibridizado em sp3, tá? Pode decorar isso, não tem problema, tá? As questões, elas cobram meio que uma decorar bonha mesmo. Se o carbono faz uma dupla e duas simples, ele é hibridizado em sp2, ou o carbono pode ser sp1 nesses dois casos, quando ele faz uma tripla e uma simples, ou quando ele faz duas ligações que são duplas. Observe o seguinte, no sp2, ele tem uma ligação que é pi, tá? Essa ligação aqui é pi, o resto são três sigmas. No sp1, ele tem duas pi, ó, tem uma pi e uma pi. Então, eu tenho aqui uma pi, eu tenho outra pi aqui. E aqui também, ó, eu tenho uma pi e outra pi. Então, por isso que também é sp1, porque tem duas pi também. E o resto é tudo sigma, ó. Duas sigmas, duas sigmas, aqui eu tenho três sigmas e aqui eu tenho uns 4% sigmas. No caso do sp3, tá? Então, aqui são sigma, sigma, sigma e sigma, sigma, sigma e sigma, 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 sigma e sigma. Muito sigma, né? Então, esses são os tipos de ligações e a sua relação com as hibridizações. Então, carbono pode ser sp3, carbono pode ser sp2, carbono pode ser sp1. Vamos agora dar uma olhadinha na nossa questão, agora que a gente vê esses conceitos. Outra coisa que também é interessante que você saiba, né? É que os carbonos, eles estão em cada viradinha dessa estrutura aqui, ó. E no caso da tripla ligação, aqui você observa que vai começar uma tripla que não tinha. Então, bem aqui tem carbono, ó. Esse carbono tá fazendo uma tripla com outro carbono aqui, que faz uma simples com o carbono que tá aqui, ó. Então, cada carbono você vai observar que tem quatro ligações, ó. Que faz uma tripla com esse outro, que faz uma simples com esse outro. Que faz uma tripla com outro aqui, que faz uma simples com outro aqui. Então, você tem todos esses carbonos na estrutura, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos na estrutura, tá bom? Vamos agora analisar o que é pedido nas afirmações. Primeiro a gente tem o seguinte. Possui 12 átomos de carbonos com hibridização sp2, que é dupla ligação, tá? Eu tenho, na verdade, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui que tem dupla ligação. Então, são 6 carbonos que tem predilização sp2. Ah, mas e os carbonos da tripla ligação? Eles são sp1, né? Aí é só lembrar da, ó, tripla e uma simples são tudo sp1. O sp2 são só os da dupla. Então, essa primeira afirmação aqui é falsa. Tá errada a letra A, tá? Letra B, possui 12 ligações sigma, carbono, carbono, aí você vai ter que contar só isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é só carbono, carbono. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, tem mais um aqui, ó, 13. Então, tá errado. Tá? Então, são 13. Falso também. Ah, não possui carbonos com predilização sp3, que é carbono que só faz ligação simples. Se você olhar esse aqui na pontinha, ó, só faz uma ligação com carbono. Então, as outras três são com hidrogênios. Logo, só faz ligação simples, é um carbono sp3. Então, é falso. É errado também assim. Letra D, possui três átomos de carbono com predilização sp? O sp é o da tripla ligação. Então, se você notar, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos sp, ou sp1. Então, é falso. São seis e não três, tá? Tá errado essa aqui também. Letra E tem que ser a alternativa correta pra essa questão. Na letra E, nós temos o seguinte. Possui nove ligações pi, carbono, carbono. A ligação pi, como a gente viu, elas são as ligações que podem ser a duplas ou triplas, né? Tanto na dupla quanto na tripla, a gente tem as ligações pi. Eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Uma ligação pi, duas, três. Só que na tripla, a gente tem duas pis, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, letra E, a alternativa correta pra essa questão. Bem legal essa questão aí porque ela fala de três, três coisas na química orgânica que é interessante que a pessoa saiba. Onde estão os carbonos numa estrutura em linhas, que são esses em verde que eu coloquei aqui, tá? Principalmente essa linha reta aqui que as triplas de ligações fazem. Isso aqui não é muito comum. Então, foi interessante ter esse conceito. O conceito de hiperdização do átomo de carbono confunde muita gente, tá? E o conceito de ligações sigmas e pi. Porque não é só chamar a ligação de simples, dupla e tripla. Existe dentro de uma ligação dupla uma sigma e uma pi. Existe dentro de uma ligação tripla duas pis e uma sigma. Então, é interessante que a pessoa conheça esses conceitos pra conseguir resolver esse tipo de questão aqui. Bem legal a questão. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula, resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! A gente vai se ver numa aula, resolvendo outras questões de química.